Música Vamos aqui para o primeiro dia, obra da Prefeitura de Palmeiras, em parceria com o governo de Goiás. Música As obras da Prefeitura de Palmeiras, em parceria com o governo de Goiás, estão chegando no cerário, está sendo iniciada a revitalização asfáltica, em parceria com o governo de Goiás. Música 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 Música